Aquele tordilho negro que há muito tempo eu domei Na estância do paredão um certo dia voltei Fui atender o chamado da moça que a flor ganhei Pra chegada ter mais brilho eu fui no mesmo tordilho E às três da tarde cheguei A fazenda em bandeirada de muito longe avistei Um pião pra abrir a cancela meti o tordilho e cruzei A linda moça na porta falou pro pai escutei Enxergando o domador naquele que eu dei a flor E agora me apaixonei Desci do tordilho negro e a mão da moça apertei Um aperto carinhoso que ela me amava notei Sem sentir nada por ela pedi licença e entrei Tava ansiosa que eu chegasse E mandou que eu me sentasse Numa cadeira de rei Logo veio o chimarrão E a erva boa provei Deu-me outro sinal de amor Aí me justifiquei Não resisti em nenhum beijo E pra cadeira voltei Dei-lhe a cuia com carinho Apertei o seu dedinho Que amava lhe confessei Perdi o prazo de um ano Com a linda moça casei Na garupa do tordilho Pra minha casa levei Na estância do paredão Dois presentes eu ganhei Duas coisas que um homem quer Cavalo bom e mulher Meu sonho realizei Meu sonho realizei Apertei o seu dedinho Dois presentes eu ganhei Obrigado.